Fica calmo, agora não é hora pra gente ficar emotivo. Eu sou forte, mais forte que vocês. Eu sou bem forte. Eu sou mais do que capaz de aniquilar os titãs que estão aqui. Mesmo que eu tenha que fazer isso sozinha. Então, meus parabéns, você está um passo mais perto do seu sonho. Você não impunha uma espada para proteger? Um cavaleiro é alguém que protege outra pessoa. Torukan raramente costuma sorrir assim. Deve ser graças a você. E não é só ela que é assim, mas as amigas também. Você quer ser o meu companheiro? Ah, me enganei. Eu quis dizer assistente, amante, tripulante. Quando morremos, viramos uma estatística. Nosso nome não tem importância. Olha só. Olha que cidade sem vida. Não tem céu nem oceanos aqui. É uma via de mão única que não chega em lugar nenhum. Então, darling, o que você acha de fugir comigo? Eu posso te tirar daqui, meu darling.